Em meu jardim Nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Música Se eu tivesse o jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Música No meu jardim nada me consola Tem esperança de um dia eu te encontrar Oh linda flor, não vou mais te esquecer Rosinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Rosinha da minha vida, só gostei de você Música 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 Música